Gente, acabei de fazer três anos trabalhando em União dos Palmares e tive vontade de me dirigir à população de União, em especial às mulheres. Dizer da minha satisfação, da minha alegria em poder participar da equipe da Unidade de Saúde Zé de Lima. Prefeito Kiu, secretária Jeanne, nosso coordenador Rony e também aqui a nossa diretora, a senhora Áurea, não poupa esforços para que nada falte e que a gente possa trabalhar se sentindo em casa. Prefeito Kiu, quero agradecer a você por me oportunizar e estar aqui fazendo parte da sua equipe. Eu posso dizer com propriedade que as mulheres de União dos Palmares estão muito bem assistidas em termos de prevenção. Somos quatro ginecologistas que fazemos assistência em ginecologia geral, cirurgia, com oposcopia e mastologia. Foi tudo de bom para as mulheres de União dos Palmares. Vamos seguir caminhando juntas, fortalecendo ainda mais a saúde desse município. Prefeito, te agradeço. Tchau, tchau.